Sejam muito bem-vindos aos Três Pontos. E a gente agora está falando sobre beleza. E hoje, para conversar com a gente sobre beleza, a doutora Luciana Fieri. Ela é dermatologista, médica dermatologista. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. Lu, Fieri. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com esse convite. Eu acho um assunto muito importante, porque nós somos bombardeados o dia todo com imagens de beleza, com imagens editadas para parecerem mais bonitas. Mas, na verdade, a gente não fala muito sobre isso. Então, eu achei muito interessante você abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre beleza. Sim. E, Lu, essa coisa da beleza é o que você está trazendo, né? A gente anda numa busca pela beleza que vira uma coisa meio insana. Eu acho que principalmente pelas redes sociais e quando você diz editada, editada... Para pessoas parecerem mais bonitas, né? São os filtros. É, então. E aí as outras olham e falam, ah, eu quero ser igual. E aí vão para você. Exatamente. Então, eu trabalho com beleza, né? O meu dia a dia eu vivencio isso. Faço outras coisas também dentro da área da dermatologia, mas um dos meus principais trabalhos é embelezar as pessoas. E por que que as pessoas buscam isso? Então, quando você me convidou, eu quis buscar o que a ciência também fala disso, né? O que... Por que que a gente olha para um rosto e acha aquele rosto bonito, classifica ele como bonito? Qual é a relação que tem isso com a natureza, né? Então, a primeira pessoa que falou sobre isso foi Charles Darwin. O que que ele verificou? Que entre outros animais, principalmente entre os pássaros, alguns pássaros se utilizavam de uma plumagem mais bonita, de uma pena chamativa, eles se ornamentavam com a estratégia de atrair o sexo oposto para a reprodução. Um exemplo muito conhecido é a cauda do pavão. Então, o pavão macho, ele tem uma cauda... Quanto maior a cauda, mais bonita e exuberante, ele tem uma maior chance de conquistar o sexo oposto com a finalidade de reprodução e espalhar os seus genes. Então, a beleza, ela é muito intrínseca na nossa biologia. E por isso também que essa busca pela beleza. Então, ela já vem aí há muito tempo no nosso cérebro. Sensacional. Então, não é que é supérfluo. Não, faz parte da nossa natureza. Exatamente. Faz parte. E milenar. Existe um tratado de medicina egípcio, que é o mais antigo, que já... Que se tem notícias, digamos assim, que se chama Papiro de Eber. Isso data de 1.500 anos antes de Cristo. Ou seja, há 3.500 anos atrás, já haviam fórmulas para embelezar a pele, para evitar a ruga. Então, isso estava... Tem isso documentado. Então, é milenar. É milenar. Então, como eu disse, né? Isso está intrínsecamente ligado à nossa biologia. Uau! Eu não tinha minima essa noção. E aí, quando você trouxe o pavão, é verdade, né? A reprodução dos bichos é muito... Sim, tem ligação. Tem o canto do pássaro, enfim. Exato. E aí, é a parte comportamental. Aí, o que eu fui buscar também? Existe um estudo muito interessante, que a gente fala muito de padrão de beleza. Eu vou chegar um pouquinho nesse padrão de beleza. Mas o que acontece? Já fizeram pesquisas com diferentes pessoas, de diferentes raças, etnias, costumes, diferentes localizações. E eles tendem a concordar quando uma pessoa é bela. Existe o padrão de beleza, porém, também existe esse critério, esse julgamento do que é belo, como se toda a população estivesse utilizando desse mesmo julgamento de beleza. Desse mesmo óculos, né? Exato. Perfeito. E aí, assim, porque assim, quando você traz isso, porque pra mim era assim, padrão, e era meio uma coisa que agora é moda, padrão, ser bonito, ser magrela, muito magra. Só que lá atrás, e até a gente falou isso na outra entrevista, já foi padrão de beleza ser mais gordinha. Então, assim, como é que é isso? Já que a gente tem um olhar que todo mundo julga o que é belo do mesmo jeito. É por épocas? Então, o que que acontece? Também a ciência tentou já buscar a fórmula mágica da beleza. E uma dessas fórmulas mágicas se fala muito da simetria. Então, rostos simétricos, eles tendem a ser avaliados como mais bonitos. E eu falei que eu ia comentar sobre o padrão de beleza. Então, aquela imagem que a gente está acostumada a ver no nosso dia a dia, ou seja, a média daquela face, a gente tende a achar mais bonita. Então, uma fase muito atípica, uma face muito diferente, ela tende a não ser classificada como bonita. Então, é aí que entram os padrões de beleza. Entendi. É o que é mais comum. Sim. No momento, né? Então, no momento lá era pessoas mais gordinhas, aí agora magrelas, e aí daqui a pouco... E aí quando começa a ter mais aquelas, a gente acha que aquilo... Exato. E aí tem muito até... Eu falando agora, me veio assim, a história de pertencer. Eu quero pertencer, né? A gente... É uma necessidade humana pertencer ao grupo. Então, se a maioria e aquilo é considerado belo, eu vou querer ser igual para pertencer. Sim. Exatamente isso. E aí, além da beleza, essa querer pertencer a um grupo, aí acaba entrando no segundo ponto que eu queria falar. Que é a beleza sozinha. Então, existe a personalidade. Então, pessoas simpáticas, elas tendem a ser classificadas como mais bonitas. Então, não é só que ela é mais atraente, ela também vai ser classificada como mais bonita. Então, se a gente pegar outros atributos, simpatia, gentileza, empatia, inteligência, então, tudo isso também muda o nosso critério em relação à beleza. Então, quando a gente fala também do pertencimento, porque a gente quer fazer parte daquele grupo, também vem aquelas nossas atribuições, como é que eu posso dizer? Necessárias. Que não somente aquela beleza estática. Perfeito. E aí, quando você traz isso, eu estava pensando assim, é super comum, por exemplo, a gente olha uma pessoa, acha bonita. E aí, depois de um tempo, você conhece melhor, não sei o quê, você fala, não, você achava tão bonita e perdeu o encanto. E, ao contrário também, nossa, não achava tão bonita, mas depois ficou linda. Por conta disso, né? A pessoa é super legal, super simpática, né? E aí, é meio que o interno, o de dentro, né? Fica mais forte do que simplesmente a aparência. Exatamente. E a gente enxerga aquela aparência de outro jeito. E a gente vai enxergar, de fato, mais bela. Não é só uma atração. Ela se torna mais bela, realmente. E aí, então, nesse segundo ponto, a gente pode colocar, sim, que o interno importa, importa mais até para a pessoa ser bela do que simplesmente a aparência. Sim. Inclusive, teve estudo que colocou uma face neutra e uma face sorrindo. Por mais que aquela face, numa posição neutra, fosse mais bonita, aquela face sorrindo, que gera simpatia, ela era aquela que era considerada mais bonita, mais atrativa. Perfeito. E é isso, né? E a gente se atrai com o quê? A gente, aliás, a felicidade é uma coisa que atrai, né? Todo mundo... Você quer ficar perto de alguém mais feliz ou mais triste? Claro que a gente quer sempre, sabe, né? Sim, sim. E, Yolu, trazendo isso, aí me veio muito, né? O seu dia a dia no consultório. É comum, por exemplo, vir mulheres que você percebe nitidamente que não estão bem e querem ficar mudando para tentar ficar bem internamente através do externo? Sim, existe. E por isso que é muito importante, que nem, por exemplo, assim, se liga um paciente lá, ah, eu quero marcar um preenchimento labial. Sabe, eu não vou agendar um preenchimento labial, vamos lá. Não é fast food, né? Isso não funciona. Porque você tem que conhecer a pessoa, você conhece a história, saber o que está por trás daquilo tudo, se ela está querendo se adequar. Então, por exemplo, uma paciente, né? Uma pessoa, no caso, ela não está se sentindo bem com espelho, um rosto cansado, ela quer se sentir mais bonita e ela vê todo mundo fazendo um bocão. E, de repente, ela acha que aquele bocão vai funcionar para ela e ela vem atrás, olha, eu quero aumentar o meu lábio. Só que, durante a conversa, né, a gente vai descobrindo outras coisas e eu, como profissional da estética, eu consigo visualizar melhor, né? Eu estudei para isso. Então, conforme a gente vai conversando e vai apontando outras áreas, olha, e o que você acha disso aqui? A pessoa, nossa, isso também me incomoda. Se você, de repente, aumentar muito o seu lábio, vai combinar com a sua personalidade, com o seu nariz, com o seu queixo, e aí você vai descobrindo e a pessoa vai falando, nossa, eu não tinha pensado nisso antes. Então, uma conversa, ela é muito importante para um resultado final bacana e para a satisfação da pessoa. Nossa, Lu, e isso é tão importante, né? Porque, senão, assim, a pessoa acaba se fazendo mal, porque daí acha que colocar o bocão vai ser a resolução do problema, e aí põe não é, aí acaba até falando mal da médica, ficando mal, e aí isso vira uma bola de neve, né? Sim, vai só gerar frustração. Exato. Porque ela está buscando aquela beleza perfeita, que, como a gente acabou de falar, não é só isso, e aí isso vai gerar frustração, atrás de frustração, e aí que começam aquelas coisas que a gente vê que não está legal, naquelas transformações. Porque a pessoa foi buscando isso, não foi satisfeita, e aí foi buscando outra, e aí vem também uma linha muito tênue do profissional da estética, entre estar trabalhando em pró do seu paciente, do indivíduo, e também tem o ganho financeiro. Então, é uma linha muito tênue que o profissional ali, ele tem que ter uma ética, ele tem que saber dizer não. Eu acho que o que diferencia muito o profissional da estética é de saber dizer não. Nossa, Lu, isso é... E a gente vê o quanto... E assim, a gente vê na rua, né? Como essa pessoa está transformada, e é isso, a gente olha para a cara da pessoa, você vê que não está feliz. E o quanto de esforço tem ali de se transformar, se transformar. E às vezes eu penso, eu falo, poxa, o profissional precisa ajudar, né? De, olha, não adianta eu colocar mais uma coisa em você, né? Olha um pouquinho o que está te fazendo, que é essa conversa que você trouxe. Sim, sim. É muito fundamental, né? E aí você engatou aí no terceiro ponto, que é qual? Como que aquela pessoa se enxerga no espelho, né? Aí vai entrar a autoestima, o autocuidado, a confiança, e também envolve maturidade. Então, quando a gente também olha para uma pessoa e você vê que ela está bem dentro da própria pele, a gente se sente atraída pelaquela pessoa, a gente, como você comentou, quer estar perto dessa pessoa, essa pessoa é uma pessoa agradável, é uma pessoa forte. Então, tudo isso conta. Então, não é só aquela beleza estática, né? Tem todo um envolvimento para a gente chamar algo de belo, para a gente classificar algo como belo. É muito maior, né? Sim. E, às vezes, a gente anda numa cultura que é muito... A beleza, a gente, às vezes, acha que é como você traz o estática, né? E todo mundo na busca dessa beleza, dessa beleza. Ah, é moda colocar peito, é moda colocar boca, é moda não sei o quê, e não tem fim, né? Sim, sim. Porque enquanto a gente não olhar para a gente e perceber que é uma integração de várias coisas que vai deixar a pessoa bela, a gente começa a se perceber, né? Sempre tem o autoconhecimento, não tem como fugir disso. Exato, exatamente. Autoconhecimento, maturidade. Maturidade. E fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Conversar sobre isso. E isso muda total, né? Porque, às vezes, é assim, eu, sem conhecimento, vejo, falo, ah, eu quero botox. E aí eu vou em você e falo, não, Li, foi até que não é botox, precisa fazer antes um processo e tal. Então, assim, ter esse cuidado e não simplesmente pelo lado financeiro, é ter o cuidado com o paciente. Sim, cuidar da pessoa, né? Eu acho que isso é fundamental. É. Sensacional. Lu, aqui a gente sempre pede para a pessoa indicar um livro, não necessariamente, né? A ver com o que a gente está conversando, mas que fez diferença na sua vida e que você gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo. Olha, eu gosto muito de filosofia e, quando eu tinha em torno de 22 anos, eu conheci Nietzsche através de um livro que se chama Humano Demasiado Humano. E, assim, ele tem muitas ideias, ele é muito polêmico e ele levanta muitas ideias que nos faz pensar. E, assim, eu achei aquilo sensacional e, desde então, eu parti em busca de saber mais sobre Nietzsche, ler mais sobre Nietzsche. Só que ler Nietzsche é muito difícil. O Nietzsche, antes de ser considerado filósofo, né? Ele era um poeta. Então, é muito difícil a leitura. Se você não tiver um embasamento de quem foi Nietzsche com as ideias dele, é muito difícil. Porém, tem um livro do Irving Allon que se chama Quando Nietzsche Chorou. Então, não é um livro do Nietzsche, mas o personagem do livro é o Nietzsche. É um diálogo ali entre ele e o médico dele e coloca muitas ideias, muitos pensamentos reais do Nietzsche de uma forma mais leve. Então, ali, aquele livro é uma lição de vida, nos faz pensar, introduz muitos conceitos da psicanálise. Então, é um livro que eu adoro, recomendo, acho sensacional. Não tem como ler e não sair reflexivo daquilo, né? Sim, exatamente. Eu falo que livro bom é livro quando você termina de ler e te transformou de alguma forma. Exato. Muito bom, adorei. Doutora Luciana Fieri, obrigada. Uma delícia estar aqui com você, viu? Gostei muito. Obrigada por essa oportunidade. Se alguém quiser algum artigo ou quiser conversar mais sobre o assunto, também pode me procurar através das redes sociais. Estou à disposição. E obrigada mais uma vez por esse convite. Eu que agradeço. E aí, fica vocês, né? Com mais essa reflexão sobre beleza. E a gente sempre olhando um pouquinho, né? Para a gente o que nos torna belo, o que nos faz bem. E a partir daí, sim, cuidar da gente, né? O autocuidado faz parte, a beleza faz parte, desde que seja de um lugar de maturidade, como trouxe a doutora Luciana. Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.